Eu sei de você, canta aí vai Eu sei, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, eu sei, te desejo Te quero e te amo Sumo o que é pra valer Quero a paz do meu interior Valeu, valeu, valeu Oferecer, querer, querer Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como ditado, Deus Meu conselho é pra te ver Feliz, deixe de lado Deixe de lado